8.30 km lá na frente Tô jogando por fora 4.000 Tô passando pra achar metade da área aqui no Proacol 8.85, arrastou na metade Vamos pegar uma prontadeira aí, ó Metade nas outras pés Aqui é muito boa Essa aqui é réia, mas que mata na rua Tô com a pinta, cavaldão lá, que tá jantando quebra Isso aqui é só um gráfico, só para um gráfico É um gráfico excelente 1.800 km, terceira média 5.800 km, agora Disco de cantil Gerard até em 4.64 kg, 12.70 km 3.90 km, 3.90 km Espírito de Piracó, Paraná Tinha que passar o automático Eu tô pondo o mapa ali, fazendo batida Fazendo lá E a gente vai mais forte Poxa uma área na beira do rio No estado de 20 a 15 Tá vendo a mão dele aí E aí E aí E aí E aí A gente vai vir para a cola de cima, a cola de cima fazendo as bacilhas curtas e nas casas de baixo.